Bom dia a todos. Nesta manhã, às 10 horas, a presidenta Dilma Rousseff recebe aqui no Palácio do Planalto o presidente mundial do grupo Telecom Itália, Marco Patuano. Em seguida, às 11 horas, a presidenta Dilma Rousseff recebe também o ministro-chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, a Fifi Domingos. E às 3 horas da tarde, o encontro vai ser com o governador do estado de Goiás, Marconi Pirillo. Nesta quarta-feira também, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, assinam um acordo de cooperação para a instalação de um laboratório de tecnologia contra lavagem de dinheiro. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto.